E aí galera, tudo bom? É o Révinha aqui da Motor Révis, legal? Espero que esteja todo mundo bem, logo essa zicaiada passa aí e a gente pode voltar a tudo normal. Hoje a gente vai estar falando de um projeto que eu estava ansioso de já mostrar, de já começar esse projeto. A gente vai estar mostrando para vocês, vamos estar apresentando o projeto para vocês. E lembrando, sejam todos bem-vindos aí a Família Motor Révis, quem não é inscrito ainda, tem do lado do logo, do nome do canal, inscreva-se, clica lá, ativa o sininho, deixa o like, o comentário e sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos lá! O projeto em questão hoje é a Studbaker. Já apareceu nos vídeos anteriores aí, partes dela, ela estava desmontada, a gente já comentou dela bastante, mas a gente vai começar o projeto agora. Vou mostrar para vocês o nosso método de trabalhar. Primeiro, a gente pediu para o Fernando, para que ele trouxesse, a gente já tinha essas rodas aqui, já estavam compradas, o estilo de roda, a gente já definiu junto com ele, definiu a cor, definiu o estilo do carro, o projeto vai ser um hot road. Então, a gente já tinha, já tem série de peças compradas, mas para a gente poder trabalhar, o que a gente faz? Óbvio, a gente vai ter que desmontar e montar diversas vezes, aqui a gente está começando a definir o caster do alinhamento. Então, o que a gente faz? A gente protege a roda, é um equipamento caro, é um equipamento novo, então por isso a gente protege, essa é a dianteira, um aro 20, 2, 4, 5, 45, aro 20, para a dianteira. Tem uma fora da traseira, tem as ruas aqui, ó, dianteira e traseira, ó a diferença do tamanho das crianças. E reparem, ó, tudo protegido, não precisa estar bonita a proteção não, o que interessa é não danificar a roda, certo? Aqui foi feita uma pré-montagem, essas peças, isso aqui, gente, era uma caminhonete, ela é uma Stubbaker de 1951, o que que acontece? Ela foi criada para ser um carro de trabalho, gente, se você pensar em uma caminhonete de 1951, você imagina o que já passou, o quanto ela já sofreu. Então as peças, os paralamas, eles não estavam em condição de ser reformados, eles estavam bem ondulados, bem esticados, esticados o que que é? Quando você tem uma batida, você volta essa batida, você fica rebatendo a lata e isso expande, ela cria uma tensão. Então o que que a gente fez? A gente encomendou junto ao Estúdio Salsano, os quatro paralamas novos. Então eles fizeram remodelar, remodelaram o paralamas e a gente foi buscar esses dias. A caçamba, a mesma coisa, a gente optou por comprar uma caçamba nova. Agora o que que a gente vai estar fazendo, mostrando para vocês aqui? Todas essas peças, o que que eu falei? De tanto ela ser mexida, a lata ela fica fina e ela fica tensionada e ondulada. O serviço, o padrão de serviço que a gente quer, isso não atende. Então a gente vai reconfeccionar tudo de novo. O assoalho, ó. O Fernando ele é pequenininho. Ele, o bicho é alto pra caramba. Então o que acontece? Dentro da caminhonete, ele entrou dentro de uma Stude Baker e ele não ficou confortável. Daí a gente achou uma outra caminhonete, ele entrou dentro dessa caminhonete. A posição do banco, a posição de volante, a posição da pedaleira, tudo estava de acordo com a aprovação dele. O que que a gente fez? A gente tirou todas as medidas da cabine daquela caminhonete, todas as posições e a gente vai copiar o que que o fabricante fez. Nisso, a gente teve que confeccionar um assoalho novo. Esse daqui é um protótipo do assoalho que a gente foi fazer. Isso foi confeccionado aqui. A gente tá terminando de ajustar porque... No projeto, projeto rápido, projeto fácil, só existe na televisão. Um projeto bem executado, você primeiro faz o planejamento dele, que a gente sentou com o cliente e viu tudo que ele queria. Segundo, a gente pega o que tem em mãos, fora a opção de chassi que vai usar, lata que vai usar. Tudo isso já é físico, já existe dimensões, existe tamanhos definidos. A gente não vai mexer nisso. O que que a gente vai mexer? É no assoalho, no assoalho da caçamba que ela foi confeccionada. A gente pode mexer, só que na cabine não. Na cabine a gente vai deixar do jeito que a Stubbaker fez. A gente vai acabar modelando pro tamanho do Fernando, adequando pro tamanho dele, mas a estética da cabine vai ficar igual. Só que isso demanda muita mão de obra. Por quê? Você tem que encaixar duas coisas existentes que não foi feito uma pra outra. E não é simples. E não é banal. Você vai lá, encaixa, põe um parafusinho aqui e funciona. Não, só existe um procedimento mais, digamos assim, tem que ter mais uma engenharia envolvida. De teoria minha aqui, que eu levo em consideração minha pessoa, eu procuro observar o que o fabricante faz. Por que o fabricante? Ford, GM, Chrysler, as japonesas em caminhonete. Porque eles tem um know-how, eles tem software, eles tem um laboratório, eles tem série de coisas que funcionam. O que eu faço? Eu não sou nenhum gênio, eu não vou inventar a roda. Eu observo o que o fabricante considera que serve, que é seguro, que é funcional, e eu procuro passar pros meus projetos. Eu não tenho nenhuma central, eu não tenho nenhum escritório de engenharia aqui pra falar assim, não, eu vou passar lá pro meu projetista, vai demorar cinco anos pra ele fazer todos os testes pra trabalhar. Porque tem muita gente fazendo adaptação, mas eu prefiro fazer dessa maneira. Eu prefiro observar o que o fabricante faz, o tipo de material que o fabricante usa, e a gente transporta isso pros nossos projetos. Tem gente que faz diferente, esse é o meu modo de pensar. Eu não quero inventar nada, eu quero que funcione e seja seguro pra quando o cara, o proprietário, não só o Fernando, como qualquer outro, quiser desfrutar do carro, que eu falei, graças a Deus, nossos clientes, eles usam os carros dele, ele possa usar. Ele possa pôr a família dele aqui, as filhas dele aqui, com segurança. Porque ficar parecendo um carro, é fácil, transformar nisso, em um projeto funcional, é um pouco mais complicado. Aparência não é tudo não, pode ficar bonitinho, legal, brilhando, bem pintado. Mas funciona, mas é seguro. O nosso modo de pensar sempre é assim. A gente pensa primeiro na questão de segurança. Estética é legal, é bonito, vai pintar de duas cores. Você tá com aquelas cinco cavadas de tinta, cinco de verniz, nossa, fica um espelho. Só que na hora que você estiver usando, você tem total credibilidade de falar assim, não, o carro você pode usar sem problema algum. Então é o meu modo de pensar, o do Rogério, o do Toninho. Quem tá envolvido nesses projetos é o modo da gente pensar. Segurança em primeiro lugar. Então vamos lá, pensando nisso, o que a gente faz? Por que ele tem esses frisos? Isso aqui é questão de durabilidade da lata. Nesse projeto, a gente vai mudar, como eu disse, a posição de pedaleira, posição do volante, posição do painel. O que demanda isso? Criar uma substrutura, que seria uma gaiola, pra esse tipo de cabine. Aqui a gente não vai mudar. A gente vai mudar tudo a parte interna. Vai ter uma gaiola envolvendo ela. Pra quê? Óbvio, vai ter um torque maior, vai ter um peso maior de pedaleira, vai ter um sistema de ar-condicionado, vai ter diversas coisas que ela não foi projetada pra época. As caminhonetes novas, elas não têm essa gaiola. Só que o quê? Eu não consigo modelar, encaixar uma cabine nova aqui, que nem tem alguns fazendo também, que pra mim é muito feio. A gente não vai fazer isso. A gente vai pegar e vai criar uma substrutura fixada, onde suporte esse peso. Que é o que eu falei. Aparência é uma coisa, a funcionalidade é outra, e segurança é outra. Então a gente tá mudando isso daí. Dentro desse, nessa apresentação aqui, essa semana a gente deu uma pré-montagem no carro. O que que é? A gente encaixa a caçamba. Essa caçamba, ela não tá definida a posição dela. Ela tá mais baixa de propósito. Ela não tem assoalho. Então o que que a gente fez? Como a gente não mexeu no feixe de mola ainda, a gente abaixou a caçamba, pra quê? Pra simular como ela estaria trabalhando numa situação mais baixa. Isso aqui vai ser mais baixo ainda. A gente essa semana vai mexer no feixe, vai abaixar mais ainda. Que é o nosso projeto que a gente tem em mente. Não vou falar agora como ela vai ficar suspensão, porque a gente vai mostrar pra vocês. Então a gente faz uma montagem, ver o tamanho da roda em relação a caçamba, em relação ao eixo diferencial. Faz a montagem dos paralamas. A gente pediu pra não fazer a alva de encaixe, pra gente definir a posição que a gente quer ele. A posição de altura, a posição de avanço. Então tudo isso que a gente define aqui. Junto com o nosso parceiro. Isso aqui é tudo novo. E aqui eu falei, o chassi do fabricante de marcas grandes, eles têm toda uma linha de reforço, têm toda uma questão de segurança. A gente obedece isso. Questão de freio, questão de diferencial, motor. A gente obedece essa linha do fabricante. O que acontece aqui? É por isso que eu falei. Então a gente encaixa duas coisas distintas pra que ela funcione. Pra que ela, além de aparência, ela fique, além de bonitinha, ela tá funcionando. Isso demanda tempo. Isso demanda um estudo bem elaborado. E teste. A gente monta, desmonta, monta de novo. Quando esse carro tiver, antes de pintar, a gente vai andar com ele. A gente vai dar uma volta. Se tá tudo ok. Se não tem nenhum barulho fora do normal. Se a roda vai raspar na lata. Se não vai. Pra dar tempo da gente fazer a mudança. Pra ela funcionar, a gente vai usar uma mecânica 4.0 da Ford. A gente já mandou fazer algumas peças. Que nem eu vou remodelar esse motor. Vai ser feito um coletor de emissão especial pra ele. Por causa de performance. Vai ter um dimensionado. E a gente vai entrar funcionando ele com uma injeção programada. Olha a quantidade de fio. Pra remodelar ele, pra deixar no estilo legal, a gente já começou a fazer o molde pra fundir as tampas de válvula. E outra coisa que a gente mandou fazer num parceiro nosso, no Admilson, a empresa dele chama SFK. Eles que fazem os cabos de velas pra gente numa linha especial. Então a gente precisa sobre medida, sobre diâmetro. Depende do projeto, a gente conta com eles e acaba fazendo... Eles atendem a gente da melhor maneira possível. Então é outro parceiro que a gente recomenda também. Excelente qualidade. Nessa pré-montagem, pessoal, o trabalho é mais bruto, vamos falar assim. Então você encaixa as peças da maneira que dá, a calça com o cavalete, com o que você tiver. E você começa a localizar a posição das coisas. Isso aí demanda, como eu falei, mais mão de obra do que uma parte mais técnica. Mas do mesmo jeito é trabalhoso. Não é simples, não. E aqui que ele começa a definir a montagem pra mim. Eu começo a visualizar onde vai ter que ter suporte, onde vai ter longarina, onde vai passar os fios. Porque você não pode esquecer que um carro, ele não é só isso. Ele tem o sistema hidráulico, tem o sistema de arrefecimento, tem o sistema de freio, tem o sistema de ar-condicionado. Tem tudo isso daqui que eu vou ter que encaixar nessa carcaça vazia. óbvio, por ser um ótimo rodo, todos os filtros vão estar embutidos. O cofre vai ser clean. Esse cofre aqui não vai ter nada pra ser. Então a afiação que vem pra seta, pro farol, pras demais coisas, vão estar tudo escondidas. E é nessa hora aqui que eu faço a pré-montagem que eu determino isso. Então eu já começo a visualizar, eu crio um rascunho, eu crio um anteprojeto, eu já começo a visualizar aonde vai passar esses fios. Por quê? Eu tenho que tirar as medidas desses fios, eu tenho que ter uma extensão desses fios, aonde vão ser as conexões, como vai ser feita a manutenção depois. Como eu disse, aparentar um carro é uma coisa, ser um carro é outro. Eu escombo os fios, eu escombo o farol, você tem que trocar uma lâmpada, você tem que desmontar metade do carro, é ilógico pra mim. Então eu tenho que pensar o carro além dele funcionando, o pós entrega, como que vai ser feita a manutenção, que é o que eu imagino que a fábrica pense também. Essa semana, semana passada, na verdade a gente já simulou a suspensão a ar funcionando. Esse carro vai ser a ar. Então a gente põe o manômetro pra ver o quanto o compressor tá carregando, serão dois compressores. A gente põe o manômetro pra medir a linha, pra medir a estanquedade do sistema, que esse sistema ele ficou carregado uma semana consecutiva pra ver se teve perda do sistema, se tava tendo vazamento, se não tava. Assim que você monta ele junto ao manômetro, acompanhando você, carrega a bolsa, descarrega a bolsa. Assim você vê o quanto você tem de perda, de vazão, pro sistema. Isso te dá uma ideia quantas vezes você vai precisar ligar o compressor pra quê? Pra dimensionar a parte elétrica do compressor. Isso aqui demanda uma quantidade muito alta de amperagem, porque é um sistema, um compressor é um sistema mecânico, né? Então vamos falar assim, o que eu faço com o manômetro, carrega e descarrega? Eu calculo quanto tempo vai precisar saber que o compressor vai ligar e desligar pra sustentar esse sistema. se eu tenho que alterar a capacidade do cilindro ou se eu tenho que tracar mais um compressor pra que isso se transforme de uma maneira segura que ele não fique ligando toda hora, puxando bateria, puxando energia de maneira que não é pra puxar. E se eu faço uma linha adequada pra três compressores, dois compressores, quatro compressores, o que isso daí demanda? A capacidade pública do cilindro, o tempo que o compressor vai ficar ligado. a demanda que puxa de bateria e a quantidade de fio que eu vou ter que passar. Por isso que eu falei que no anteprojeto ele tá aqui na cabine. Só que ele não vai ficar na cabine esse sistema. Ele vai ficar embutido debaixo do carro pra ter o conforto de não ter aquele barulho irritante do compressor dentro da cabine. Eu acho terrível você tá dentro da cabine andando e aí vem vibra o carro um barulho você tá ouvindo música você não consegue. Então ele tá aqui só como simulação do funcionamento. agora a gente vai determinar a posição dele pra ter o anteprojeto de fiação onde vai passar as mangueiras pra não ter problema. Então essa semana a gente já funcionou a suspensão a ar gostamos muito do resultado foi feita uma adaptação bem legal aqui tá a bandeja superior nós não fizemos ainda mas vai ter que ser feita fizemos o reforço no chassi porque essa bolsa ela não ela não tava ela não entra nesse sistema então a gente fez uma adequação nesse chassi um reforço e tá fazendo suporte. Como eu falei a gente já testou funcionou e foi do agrado. Então pessoal eu espero que vocês tenham gostado aí desse novo projeto que a gente tá mostrando pra vocês aí como eu disse a gente vai ter um acompanhamento agora no vídeo anterior esses vídeos que a gente retomou a montagem da F100 já levamos o comando pra fazer já começamos esse projeto aqui teve carta branca a gente já ia começar esse projeto aqui e a partir de agora a gente vai estar mostrando uma série de vídeos pra vocês em acompanhar as montagens espero que vocês tenham gostado na minha opinião esse carro vai ficar muito bonito não vou falar a cor agora mas já foi definido cor, estilo de cor composição da cor no meu pensamento visualizando a caminhonete vai ficar muito bonito vai ficar uma caminhonete muito, muito bonito e funcional gente é isso aí do lado do nome tem o inscreve-se em vermelhinho clica lá tem o sininho pra receber as notificações deixa os comentários deixa o like isso daí ajuda pra gente tá fazendo os novos vídeos ajuda a gente tá demonstrando pra vocês os vídeos e dá continuidade ao nosso canal beleza? se cuide aí um abraço a todos valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri